Boa tarde, né, finzinho de tarde, na verdade. Meu nome é Daniel Almeida, sou CEO aqui da Steps. E meu envolvimento aqui com o pessoal do Porto Digital começou até bem antes do Desenvolver. Minha startup surgiu lá na Universidade Federal de Pernambuco. E depois a gente veio para a incubação aqui do Porto Digital, onde a gente desenvolveu nossas tecnologias. E desenvolveu o negócio como um todo. E aí depois a gente foi seguindo um fluxo aqui de atividades junto com o Porto Digital. E acabou caindo aqui no Desenvolve.ai. Então a Steps é uma startup que desenvolve soluções de tecnologia e de engenharia para a indústria. A gente começou desenvolvendo soluções usando uma ferramenta estatística, que eu não sei nem se vocês conhecem, mas é design de experimentos. Uma ferramenta estatística bem complexa até. E a gente tinha algum... O meu sócio é especialista em design de experimentos. A gente começou na Gerdau fazendo projetos assim. E depois a gente começou a trazer para dentro do time gente de tecnologia para implementar mais soluções. E aí o Porto Digital foi super importante nesse processo da gente de evolução. E depois da Gerdau, a gente veio com outros clientes, com a Indústria de Renda, com a Ball Corporation, desenvolvendo soluções em Machine Learning. E principalmente uma parte do Machine Learning Inteligente Artificial, que é a visão computacional. E eu vou explicar para vocês o que é isso. Então, hoje, a gente aqui na Steps tem um sistema de análise comportamental e de interação para a indústria, que é o que eu vou explicar hoje para vocês. E a gente também tem algumas outras soluções que usam visão computacional para monitoramento visual de produtos. Então, vou começar a explicar aqui para ficar um pouco mais claro o que é que eu estou falando. Bom, a gente partiu do desenvolvimento das soluções da gente de uma questão que a gente começava a perceber nas indústrias, que muitas indústrias estão buscando o 4.0, focando no levantamento de dados, na automação de suas linhas, de suas produções e tal. Sensoriamento, pô, vamos sensoriar equipamento, massa, isso é incrível, perfeito. Mas tem algumas atividades que ainda faltam uso de tecnologia e que poderiam ser melhoradas, como, por exemplo, manutenções. Setups, monitoramento dos dados, esse tipo de atividade ainda requer muita ação humana, mesmo nas fábricas mais automatizadas. Então, a gente percebe que o 4.0, na verdade, ele não é digital, ele é fisgital, ele é a combinação do físico, do manual ainda, com as tecnologias digitais. Então, só para dar um exemplo para vocês, hoje, nas indústrias, para, por exemplo, atividades de setup, o gestor, para melhorar um processo de setup e de equipamento, ainda tem que usar aqueles processos de análise de tempos e movimentos que a gente escuta desde que começou a trabalhar na indústria. GEMBA, o gestor vai lá na linha, vai observar o que está acontecendo, vai gravar vídeo do pessoal fazendo as operações, vai entender o que está acontecendo e como pode melhorar essas ações. Beleza. Mas você fazer esse tipo de atividade, de melhoria de ações manuais, você não consegue fazer isso 24 horas por dia. Você abre um projeto, você grava um vídeo, você melhora o processo e pronto. Então, essa falta de monitoramento de ações humanas dentro de processos até automatizados, ela era dificuldade de padronização de processos humanos. E aqui eu não estou nem falando dos tipos de produção que são realmente manuais. Estou falando até de processos mais automatizados. E aí, a gente da Steps veio com o propósito de trazer as ações humanas para o 4.0. Então, a gente desenvolveu e acelerou durante o desenvolver com a Ball Corporation, nossa parceira nesse desenvolvimento, a criação de um sistema de análise comportamental. Então, a gente construiu um sistema de câmeras que a gente instala nas linhas de produção para reconhecer as atividades humanas que estão sendo feitas ali e coletar informações valiosas sobre como as ações humanas estão sendo performadas dentro das indústrias. Então, identificar padrões de movimentação, movimentação não só de uma área para outra, o colaborador andou, mas como eu apertei um parafuso, como eu fiz qualquer tipo de atividade em uma máquina específica. Então, o objetivo disso é poder comparar, melhorar e padronizar processos entre até diferentes fábricas de um mesmo grupo. E aí, esse é o hardware que a gente desenvolveu. Essa é a primeira versão. A gente já tem versões mais recentes desse processo. Esse kit de câmera, ele usa uma unidade de processamento dessas imagens com algoritmo de visão computacional lá na ponta. Então, é um kit que vem com a câmera e com a unidade de processamento lá para a gente não precisar enviar todas as imagens para um servidor central para depois processar isso. A gente processa lá na ponta e envia só o dado importante para não precisar ficar lidando com dados sensíveis de imagem, por exemplo, por aí. Então, é por isso que a gente faz isso. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Esse é um algoritmo da gente que a gente rodou lá na Ball Corporation. E esse é a visualização que o gestor tem do algoritmo. Nosso interesse não é que o gestor tenha visualização da câmera. A gente não quer que o gestor consiga ver qual é o operador que está fazendo uma atividade para poder comparar. Esse cara aqui está fazendo uma atividade ruim. Vou atuar nele especificamente ou eu vou puni-lo porque ele está fazendo isso ou aquilo. Nosso interesse é tirar informações sobre como os processos estão sendo feitos. Então, ali, por exemplo, aquelas labelzinhas que tem ali em cima, pela imagem da câmera, a gente consegue saber se a máquina está funcionando ou se a máquina está parada. E contar quanto tempo ela ficou parada. Ali, o bonequinho do operador, isso é um operador de máquina, está fazendo uma atividade. A máquina, o sistema consegue capturar o que o operador está fazendo. Ela vai registrando. Ele está fazendo uma limpeza no equipamento. Então, vai aparecer a label ali, limpeza. Quanto tempo ele passou fazendo a limpeza? Depois, quanto tempo ele passou trocando uma ferramenta? Quanto tempo a máquina ficou parada sem ninguém mexer na máquina, por exemplo? Quanto tempo ele passou olhando para a máquina sem mexer na máquina? Então, todo esse tipo de informação a gente coleta. E com privacidade. A gente não entrega para o gestor quem é que está fazendo cada ação. A gente entrega um compilado de informações sobre os processos. Então, a gente consegue monitorar várias câmeras ao mesmo tempo, vários tipos de ações, registro detalhado dessas ações. Aí você consegue tirar tempo médio de manutenção, o tempo entre manutenções, o tempo entre falhas, enfim. Uma série de coisas. E a gente consegue identificar em que turno, por exemplo, a ação de manutenção do tipo tal está sendo melhor performada. E aí o gestor vai falar, pô, esse turno aqui está fazendo a ação melhor. Aí vai investigar por que uma ação está sendo melhor do que a outra. E aí, só para terminar, a gente consegue usar esse mesmo sistema de câmeras para desenvolver outros módulos, que é o que a gente já está fazendo. Por exemplo, o módulo de segurança. Identificar se aquele operador está usando o equipamento de segurança correto ou não. ou se o operador está, por exemplo, fazendo alguma ação com potencial de risco. Por exemplo, ele está muito próximo de uma superfície quente, ou ele tocou na superfície quente, ou ele teve um mal súbido e se acidentou. Por exemplo, e aí a câmera já gera um alerta automaticamente se ele caiu no chão. É uma possibilidade. E movimentação, análise de mapa de calor no equipamento, saber que parte do equipamento está sendo mais usado, ou menos usado, enfim. Então, é isso, gente. Obrigado.